Música Nós já estamos de volta e vamos falar sobre um assunto muito importante, formar jovens e adultos que conheçam o valor do consumo consciente. Essa é a missão do Procomirim, que completa 10 anos. O órgão de defesa do consumidor estimula a parceria entre escola e pais para que essa meta seja cada vez mais uma realidade. As bonecas e bonecos populares dos desenhos assistidos em casa, as roupas da moda, os joguinhos do tablet e tantos outros equipamentos tecnológicos disponíveis no mercado encantam as crianças. Entrar em uma loja com os pequenos se torna um grande desafio para os pais. Shopping ou alguma loja de brinquedo que ela quer alguma coisa, nossa, se não der, é difícil controlar, muito difícil mesmo. Tem que ir embora para casa porque não dá para contornar. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade abusiva. Um exemplo são as propagandas que se aproveitam da imaturidade das crianças. Segundo especialistas, os pequenos não conseguem entender a capacidade de persuasão das mensagens publicitárias. É difícil diferenciar propaganda e conteúdo. Por isso, o papel dos pais é muito importante. Tatiana e o marido, que tem duas crianças pequenas, tentam conscientizar os filhos desde cedo. E isso inclui limites bem definidos. A gente tenta mostrar para ela que nem tudo que ela quer ela pode ter ou que não é a hora ainda de ter. Eles têm conseguido entender que nem sempre pode ter tudo que querem. De acordo com o PROCON, os pais devem contar com um aliado de peso, a escola. Por isso, o órgão de defesa do consumidor criou há 10 anos o PROCON Mirim. Elas, no futuro, quando se tornarem jovens e jovens adultos, eles vão nos auxiliar a propagar as informações para que o consumidor se torne cada dia mais consciente. De acordo com o Instituto Alana, os impactos da publicidade na formação das crianças são A obesidade infantil, o alcoolismo na infância, erotização precoce, a violência, o estresse familiar e o encurtamento da infância. O mapeamento feito pela Rede Nacional Primeira Infância apontou dados preocupantes sobre obesidade infantil. Segundo o relatório, a televisão é a mídia que mais influencia na hora da compra e nos hábitos do consumidor. Por isso, é preciso que regras bem claras sejam definidas para a publicidade de alimentos destinada às crianças. As crianças de hoje estão cada dia mais expostas ao mercado de consumo, seja pelo colégio, seja pela propaganda televisiva, seja pela nossa sociedade que nos leva a consumir de forma tão precoce. Nas escolas municipais e estaduais, uma norma técnica do Ministério da Educação deve ser seguida. O MEC proíbe as propagandas nas creches e escolas da educação infantil e fundamental, inclusive nos uniformes e materiais didáticos. Neste encontro em Belo Horizonte, educadores e PROCON discutiram o papel da escola na formação de consumidores conscientes. É fundamental que os nossos educadores, os nossos professores, criem essa cadeia de conscientização para as crianças, informando, demonstrando a necessidade de aquisição de produtos e serviços. Então, somente à medida que eles se façam necessários na vida das crianças. E além de todos esses impactos que nós vimos na reportagem, a falta de consciência para o consumo traz consequências também para o meio ambiente. Por isso, a importância de despertar as crianças, ainda na idade escolar, para um consumo mais consciente. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com a Desirê Ruas, que é integrante da Rede Brasileira Infância e Consumo, que estava lá na mesa da reportagem, agora na mesa veio para cá. Desirê Ruas, boa noite para você. Boa noite para você. A gente trouxe alguns desses impactos de uma forma resumida, mas a discussão é só o início. A gente está num momento que uma sociedade que está refletindo um pouco qual a atitude dela diante do consumo, e aí é conversa para as famílias inteiras. Exatamente. A gente tem uma discussão muito ampla com as famílias, com o papel do pai, o papel da mãe, nessa discussão das escolhas que se faz cotidianamente, mas a gente tem também que pensar na proteção da infância. E essa que eu acho que é uma questão fundamental da gente discutir. O quanto que o mercado hoje tem anunciado para a infância? E recentemente, há um ano, foi publicada a resolução 63 do Conanda, que diz que reafirma aquilo que o Código de Defesa do Consumidor já coloca no artigo 37, que é abusivo a toda publicidade, que é direcionada à criança, porque a criança não tem ainda condições de fazer essa diferenciação. E criança, de fato, não compra, que compra o papai e a mamãe, porque a criança não dispõe dos recursos. Então, nada natural que, de certa forma, a publicidade fosse apontada. Como é que funciona isso em outros países? Para a gente dar um exemplo para os nossos telespectadores. Nós temos outras legislações que já colocam, por exemplo, a proibição de comerciais dentro dos desenhos animados. Aqueles merchan que eles falam. É, o comercial mesmo. Quer dizer, o desenho animado está passando, aí entra um intervalo e ali entra um comercial de um biscoito, de um iogurte, e muitas vezes tem o próprio personagem do desenho. A criança não consegue fazer essa distinção entre o que é um desenho animado ou qualquer outro conteúdo e o comercial. E a publicidade, ela tem que ser muito clara. O Código de Defesa do Consumidor coloca a importância da publicidade vir identificada como publicidade. Qual que é o interesse? O interesse é vender. Não é o interesse em informar, o interesse em outras questões dessa natureza. E a criança não tem condições. Ela é muito vulnerável a esses apelos. Então, não dá para ficar só culpando a família de que é a família que tem que dizer não. A gente sabe o quanto que as empresas podem direcionar a sua comunicação mercadológica para os pais. E a gente pergunta, por que não estão fazendo até hoje? É porque é mais interessante falar para a criança. Mais rentável, né? Tem pesquisa, o pessoal sabe aonde está chegando, né? Isso já está, essa recomendação, ela é cumprida de alguma forma? Carece de uma legislação? Ou entra dentro daquele processo de autorregulamentação que o mercado publicitário se impõe? Como é que anda? Há quantas anda essa discussão? O mercado, os publicitários, eles defendem que a publicidade abusiva, que seria aquela que, por exemplo, coloca a criança, força a criança a querer um produto, por exemplo, coloca essa condição de inferioridade caso ela não tenha um produto, ou coloque verbos no imperativo. Aí eles falam... Tinha uma antiga aí que balançava até uma coisa para comer um chocolate. É, chocolate. Então, eles dizem que apenas tirando esse tipo de comportamento, tipo de conteúdo, a publicidade estaria ok. Mas nós dos movimentos, né? Eu, participante da Rede Brasileira Infância e Consumo e várias outras entidades, a gente acredita que fazer publicidade para a criança, independente do conteúdo, não é algo ético. Porque a criança não tem condições de entender o que está por trás daquele conteúdo que chega para ela. Essas discussões, Desirê, muitas vezes a gente tem um outro lado que as pessoas acabam dizendo que é liberdade, cada um decide, e aí vai dando aquelas ampliações, que as discussões são muito boas, eu acho que é para isso que a gente está fazendo mesmo. E é bom que as pessoas pensem e construam seus argumentos. Então, só para a gente recapitular, que o argumento é que a criança, ela recebe essa publicidade, nós que somos adultos, temos que andar bem sóbrios para poder não cair nos contos da carochinha, porque o pessoal vende cerveja falando que é saúde, felicidade, etc. Exatamente. Contriderá as crianças. Então, o argumento central para essa proibição, que é essa e a busca, não é? Para proibir a propaganda de tudo para as crianças, é justamente essa vulnerabilidade daquela família, porque acaba sendo a família refém daquilo ali tudo. É isso? Exatamente. Quando a gente fala que os produtos infantis, eles não estão proibidos de serem comercializados. A publicidade pode continuar existindo da mesma forma. A questão é redirecionar a mensagem. Ao invés de usar elementos que vão seduzir o público infantil, os personagens dos alimentos, que é uma questão muito perversa, porque quando você coloca um personagem querido num alimento, qualquer que seja o alimento, ele vai ser... A criança vai pedir, vai querer... Não importa nem a qualidade, né? Não importa. do produto. Se tem um personagem, a criança vai querer. Com certeza. Então, a questão é toda essa comunicação mercadológica ser direcionada para os adultos. E isso é perfeitamente possível. Mas o mercado tem ignorado a resolução 63 e o que já vem anterior, como o Código de Defesa do Consumidor. Essa discussão precisa ser amplificada. Vou aproveitar e te convidar para assistir uma matéria que tem a ver com esse assunto. E atenção, pais, vocês, pais, têm uma oportunidade. Nós, pais, temos a oportunidade de mudar isso aí. Sabe por quê? Olha essa história agora. A criatividade, ela pode fazer a diferença na hora de escolher o presente. Falar baixinho aqui, né? Porque o dia das mães. Ao sair do circuito dos shoppings, os filhos podem surpreender. Veja só. Para montar o salão, Carla gastou as economias da família e conta com a ajuda do filho e da Nora para atender os clientes. O negócio vai bem, mas as finanças ainda estão no vermelho. Por isso, no dia das mães, nada de gastos extras. Hoje, a gente tem que dar uma quietada, né? Ficar mais tranquila, mas não deixar de deixar a mãe sorrir, né? Dona Vera ganhou um pacote de beleza que inclui cuidados com os cabelos e massagem. Eu achei excelente o presente. O apelo para o consumo é grande, mas nunca maior do que a imaginação de quem deseja agradar. Lembra daqueles desenhos e colagens que a gente costumava fazer na escolinha e elas recebiam com emoção? Pois é essa emoção que conta. E ela pode estar em gestos bem simples. Ana Maria é artesã e usa a habilidade com as mãos para fazer os objetos que costuma presentear. O quadro montado com pequenas peças de cerâmicas traz uma cena da cidade em que a mãe viveu. Ela já fez também manta de tricô, xícaras e caixas. Um hábito que passou para os filhos. O meu filho mais novo, ele sempre me presenteia com alguma coisa que ele faça. Então, da última vez, cadê? Esse, né? Na verdade, ele não fez ele inteiro, mas ele teve o cuidado de separar algumas fotos e colocar nessa caixinha e me presentear. Na hora que eu recebi, eu fiquei tão emocionada. Mas eu fiquei tão emocionada que, assim, valeu muito mais do que uma joia inteira ou uma joia cara que ele tivesse me dado. Eu acho que a discussão que a gente está tendo aqui é justamente sobre o valor das coisas, né, Desirê? Está aí a oportunidade para os pais, porque as mães agora elas têm que ficar só assistindo, né? Elas têm que ser presenteadas. Mas os pais podem exercer uma oportunidade e aproveitar esse momento para educar os filhos. Para uma reflexão, o quanto que as datas comemorativas estão se tornando simplesmente datas mercadológicas. E a gente tem que refletir sobre o verdadeiro significado. Isso, colocar as crianças para refletir sobre o Dia das Mães, é um ótimo exercício. E fazer um presente, então, melhor ainda, né? Melhor ainda. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Boa noite.